Não tem um 357, eu falo pra você mano É pra estragar o velório mesmo, cara Não, não precisa de muito não, é só um Não, é pra estragar o velório É que, sabe o que eu acho? Por exemplo, você tá ali no carro Você lembra daquele policial que Da Rota que foi morto lá na Zona Sul Que os caras pegaram ele dentro de uma doblô e cortaram ele no fuzil? Se o cara tá fora, se o cara mesmo é É apetitoso, mano, o cara se abriga E foda-se que o cara tá com o fuzil, mano Você vai pro combate, você pega ele, mano Você pega O cara vai te dar Eu falo isso por experiência, quando o cara Aquela vez lá me rebocou no poste, mano Você só tem que ficar ali quieto Você tem que ficar ali Você tem que ficar esperando, cara Você sabe que depois dessa ocorrência, Castro Os postes, a gente teve uma nova regulamentação Pra ser mais largo Mais largo os postes, né? Eu fiquei sabendo isso daí, mano Porque o poste que tava ali quase que não deu a recorrida Conta a ocorrência e o compu do poste Você conta aí A gente tava nessa ocorrência, na verdade Que a gente tinha saído do flagrante lá no 30 O 31 Aquele é o 31 A gente tinha apresentado lá, né? Três horas da manhã a gente saindo E a gente recebeu a ligação do piloto O piloto chamando a gente pra encostar lá na Raposo Tavares Num posto de gasolina lá que tinha lá próximo, né? E a gente não sabia o que que era, a priori, né? Porque a gente chega lá vendido, né? Como sempre Chegando lá, tal, não sei o que E aí depois a gente ficou sabendo Que eram uns caras vazando de banco Que tava já no bagulho E a chapa já tava quente Tanto que a gente chegou lá A gente só via as viaturas pra cima e pra baixo Da ponta É Subida e descida Eu falei, mano, o que tá acontecendo? O bagulho tá louco E a gente vende daço E daqui a pouco sai as viaturas da Rúbal Barão Que a gente só atrás, né? Porque a gente chegou de último de comboio E aí, fala aí E aí, cara A gente foi, né? Houve ocorrência lá em Cotia E a gente foi em comboio Não chegou a ser Cotia Não é Cotia? Não, não Foi no Shopping Raposo lá Que os caras estavam estourando o caixa eletrônico E aí, o que acontece? Aí a gente foi nesse QTH Que é onde os malas estavam se escondendo Chegamos lá Foi um monte de viatura Pá Chegamos, desembarcou todo mundo Posição Sul Os malas tinham acabado de chegar Mano, a gente não sabia de nada Mas só escutou os pipocos Aí, mano A gente foi na posição sul Um atrás do outro Tá, teve um Martins Conhece o Martins? Martinsão? Martinsão Um abraço pra você Hoje ele tá trabalhando como assessor Lá do deputado, né? Qual que é o nome dele? Eu não sei não Tomé E aí, nessa ocorrência Não é a ocorrência que ele teve lá em Minas também Que ele tomou o tiro E tal, dos malas, né? Quase Ixi, Maria Foi feio aquele negócio E essa ocorrência ele chegou Ele tava, né? No 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 Garra E aí a primeira viatura que tava colada junto com o Robobão Que era a dele Ixi, ele já desceu Já se abugando, mano Mano Sentando o dedo Mas eram uns bagulho Que a gente tava tudo de 5, 5, 6, né? Na época não tinha o 7, 6, 2 junto com a gente Não tinha Era 5, 5, 6 Era os Os MD, né? MD Os Imbel Não tinha os Ia2 Não tinha os 7, 6, 2 Não tinha nada E os caras comendo de 7, 6, 2 Castro do céu 7, 6, 2 é embaçado O bagulho é louco Você sente a diferença Porra O 7, 6, 2 gritando ainda na sua direção Você fala Vixe, Maria Só o estrondo dele, mano E o bagulho pegando Aí o Ixi, aí já foi, né? Aí eu já desci Aí a gente Aí o cara com o malandro ganhou a gente E ele começou a dar um rajadão de 7, 6, 2 de lá de dentro E a gente aqui E uma chapa de ferro Era o AK Eles estavam com o AK carregadorzão De repente, mano Tanto se jogou e os tiros passando em cima Batendo uma HR Que a HR sacudia O PM foi baleado Um sargento É, no joelho Foi baleado nessa ocorrência Porque eles estão ali A primeira chamada foi pra eles, né? Na hora que eles encostaram Os caras já Já despejou Aí as viaturas subidas e descendo Lá na Raposa E aí o que aconteceu? Eu falei pro japonês Vamos ali, vamos ali Quebrar a esquina Aí eu comecei a ouvir barulho, cara Parou os tiros Aí você ouve Traca A telha quebrando, cara Os malas já passando por cima, assim Aí nisso daí, cara Eu fui quebrando a esquina Com fuzil E meio que varrendo ali Quebrando a esquina E tinha uma outra esquina perto Que era atrás dessa casa A gente tava aqui E uma outra casa aqui Fui quebrando a esquina Irmão A hora que eu cheguei no meio da rua Joga lanterna No malandro Com fuzil É porque era de madrugada Em cima do telhado, cara Quatro da... E não sabia de repente Se tava assim por cima E se era tiro Quatro da Martino O malandro deu tiro na gente Se era tiro que tava indo Nosso Hora deles De noite ainda De noite O bagulho não tava vendo nada E os caras lá dentro A gente sabia que eles estavam lá dentro Embaçado Mas não sabia aonde que eles estavam E quantos eram A gente escutava o tiro do 762 cantando E a gente dando pra cima lá E jogando bomba lá dentro Jogando tiro pra dentro E daqui a pouco E eu pedindo apoio Cadê o Gordo? Cadê o Rafa? Cadê... Aí nessas horas você não vê, né? Porque vai pra cada lado E aí vai um pra frente Aí eu até tinha pensado Mas eu acho que ele foi mais ligeiro E ele correu por trás Porque os Mara também quer fugir, né? Os caras não vão querer ficar lá Tá no seu que pau É, vai ser pro fundo, né? É, e aí a primeira coisa que os caras pegam Aí é vazar, né? E aí vai por trás E aí é a história do posto E atrás também era o por trás do Zamp, né? Entendeu? E aí eu tô lá, tal, varrendo Joguei a lanterna no malandro Com o fuzil apontado pra mim Puta, eu ganhei deitado, cara Não sei o que foi Deus ali, cara Eu ia morrer no meio da rua ali, cara No meio da rua, cara Me rebocar Aí eu saí correndo, cara Aí o cara começou Descarregar o 762.000, cara É porque eles viram que o turista tava atrás já, entendeu? Já tava lá Entendeu? Ele começou a dar em mim O cara era o contenção da quadrilha Mas não sabia quantos eram Não, não tinha muito Tava ele e o Renato só Tava ele e o parceiro lá E aí eu parei no poste E o Renato de pistola, irmão Aí tinha um É, não E tinha tipo um degrauzinho de concreto E o Renato parou ali Mano, o cara começou, irmão Dar, arrebocava, arrebocava E pegava no chão Bem do lado, assim Pegava aqui em cima Parecia me desenhando, assim Tá ligado? E você atrás do poste? Não, atrás do poste, irmão Eu pensei Deus, eu vou tomar tiro na bunda ou na barriga? Qual dos dois? Que aí eu ficava mais saliente Aí eu pensei comigo Eu falei Pô, vou tomar na bunda então Não é uma barriga não, né? Na bunda é melhor É, mas Não é uma barriga não Eu posso te falar Foi nessa ocorrência Aí eu falo Os guardas de Cotia Subiram lá e pau E fomos com nós Tocando tiro de oitão Com a gente Deu consistência no negócio Porque se a gente lá Talvez, não sei Acho que a gente tinha conseguido mais Não, então Aí nisso daí O que aconteceu? Aí eu falei Aí eu comecei a xingar o cara, irmão Seu filho da puta Você? Aí 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 eu falei Porra, esse cara tá atirando Acabou de atirar Ele tá parando Aí eu falei Puta, ele tá fazendo a troca do carregador Ih, irmão A hora que ele fez a troca do carregador Eu falei Ah, Renato, tá trocando Me mudei meu fuzil Comecei Rebocando lá na direção dele Aí ele mandava Acabava o meu E ele mandava Aí o Renato mandava nele De pistola Que não era Tipo, muito perto Assim Papo de 15 De 20 metros Da esquina Até onde a gente tava Assim E aí a gente dando Dando até uma hora Que não sei se eu Ou o Renato A gente Apegou ele E aí parou o tiroteio E aí a hora que Olha uma janela, mano A janela do Matias A tia Mas da casa do lado Pelo amor de Deus Tá cheio de bandido aqui Meu irmão Hora que vejo Assim Uma pá de cabeça De ladrão Assim Um monte, irmão Um monte Quantos tinham, japonês? Quantos de ladrão? Acho que tinha mais de 10 Acho que se não me engano Tinha bastante ladrão Tinha bastante arma, viu? Tinha Muito Só fuzil, irmão Só fuzil, irmão Só fuzil, irmão Começou só fuzil É que apetitou Só foi um cara, tá ligado? 762 Fal Fal a gente pegou Às vezes o cara tá com Uma peça boa Mas o cara não tem apetite, mano Tanto que travou O AK depois Eles largaram Depois ele tava tentando correr O AK ficou bem espetado assim Com carregador de 40 Assim, ó Bonitão, velho Só que travou Esse que tava dando tira Na gente na porta Eles largaram Porque travou E aí os caras Na pressa de fugir Aí os caras foram por detrás Mas tinha fal Tinha Ixi, Maria O bagulho foi terrível É, mano E aí Aí a gente conseguiu segurar Aí um colega do Rouba Bancos Fez a negociação, né? Acabou tipo 7 da manhã O que foi? Falaram o quê? Perguntaram se tinha 3 portes Ah, tinha um só, meu irmão Mas esse 1 diminuiu o tamanho, hein? Meu grado é foda, mano Não, esse 1 diminuiu o tamanho, irmão Foi foda, mano Foi o Igor Star Não, mas aí, mano Foi tipo tranquilo assim, cara Passado isso aí Mas aí, dessa ocorrência Chegou a arrebentar algum lá? Não, não, não Só um que foi baleado Essa não Mas o Mara começou a pular do telhado Pra cair nessa casa da tia Quebrava joelho Quebrava perna Eu acho que esse cara Esse cara que ficou segurando vocês ali Já segurando pros outros Ele é então A gente não deixou Porque eu fiquei atrás Quem metesse a cara Eu rebocava Do mesmo posição que eu tava Não tinha como fugir, irmão Então se ele fosse no telhado assim Mas aí Papo de meia hora Me chegou o Águia Com aquele Silibim grandão lá Nossa, aquele ali é fraco Aí já era Aí não fugiu mais, entendeu? O Águia Ou acho que o Pericano Não sei, o Pericano, o Águia Esse cara que ficou na contenção Castro, na verdade Ele tava no telhado Ele ficou Olha só como os caras Naquela época Os caras já se organizavam Ele ficou na função De segurar os polícia Pros outros vazar E ele ficou com os carregadores Tanto que ele foi o último a ser preso Ele só foi preso Porque depois ele se entregou Que ele tava em cima do telhado Ele tava no forro E aí a gente não conseguiu Depois clareou Os malas se entregaram E ele foi o último Tanto que a gente ficou sabendo Porque a gente foi socorrer Um baleado De raspão Não, a gente foi Socorrer um baixinho E tinha quebrado os dois pés É, porque acho que ele caiu Lá de onde ele tava É, mano Os dois pés Aí ele chegou Um ladrão Não, ladrão Só que aí chegou Esse ladrão Com um tiro de raspão Na testa Porque ele tava Na contenção E depois ele se entregou Mas ele foi o último Ele falou Não, o senhor já era Eu me entreguei Aí a gente foi trocar ideia com ele Ele falou E aí, mano Qual que é a sua É, minha função era segurar vocês Não tinha o que fazer E aí ele chegou E aí ele falou Ou vocês entravam aqui Daquele jeito Não E ele chegou e falou Assim, é, senhor Você é um cara de sorte É, ele tá Pra mim, pô Ele falou isso, mano O cara é audacioso ainda, né, cara Audacioso, cara Mas depois de um tempo Esse cara tombou Tombou no montocorrência Mas sempre Os caras não Isso daí é vida curta O vagabundo Não cresce não Pra fazer verão Eu não conheço O vagabundo que se aposenta, velho Não conheço Ladrão Ah, eu me aposentei Não entra na previdência, né, cara Não entra na previdência Não entra Ou ele vai preso Ou ele muda de profissão Ou ele vai pro saco Não tem conversa